Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais uma vez de Minecraft Build Battle, junto com o moço Mike. Fala galera, aqui é o moço Mike. E galera, hoje de Build Battle, jogamos aí um tema de Build Battle em dupla e o tema dessa vez foi casamento, né moço? Isso mesmo, a gente fez um casamento bem legal, eu gosto de casamento, hein? Acho legal casamento também, tem bolo, enfim, tem comida de graça. E o nosso ficou bem legal, moço, foi um conselho bem legal. E se você gosta daquele buildão, já deixa aquele joinha, tá para o gostei, que não tem o que fala. E bora pro vídeo. Bora. E começou aqui galera, o Buildão e o tema é casamento, moço. Casamento, vamos lá, vamos casar, opa. Vamos casar, vamos ver o casamento. Você pretende casar a sua vida? Ah, eu acho que todo mundo pretende casar. Ah, enfim, tem conhecido gente que não gosta de casar não, hein? Nem passa longe da cabeça, moço. E eu, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar essa medição aqui e vou fazer o altar do padre ou do pastor, depende da sua religião, quem que vai casar aqui. Não, a boa, hein? Então vamos fazer isso aqui inteiro, mas tudo, 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 vamos tudo, vamos tudo. É tudo? Caraca, é uma bancada? É uma bancada, enfim, é uma bancada. É uma bancada, meu irmão. O pastor padre vai ficar aqui na bancada. Eu vou construindo essa bancada aí, Mike. Enquanto isso, você vai fazendo aí o noivo e a noiva, ok? No altar branco? No lugar branco? Oi? Vou fazer a noiva e a noiva meio que na passarela branca, né? No caso, é a pista. A noiva andando, o noivo parado todo nervoso, as madrinhas, enfim, eu quero fazer o casamento tão completo que os penetras vão de bico vão querer entrar aqui. Ô, que é bom penetras vão de bico, hein? Aquele cara do nariz torto lá, hein? Eu gosto do que é o nariz torto. Nunca entendi, galera, aquele cara deve ser milionário. Por que ele não traz uma cirurgia pra consertar aquele nariz? É que tá, eu sei porquê, sabe porquê? Hum. Uma vez eu vi na reportagem, ele, tipo, ele pode meio que mudar aquele nariz torto dele, só que ele não muda porque é a marca registrada desse, tipo, se ele tirar aquele nariz torto, galera, quem que vai lembrar do nariz torto dele? Ninguém. É, galera, minha orelha. Se um dia eu tirar minha orelha e parar de abarar ela e parar de voar, quem vai lembrar de mim? Ninguém vai lembrar do pé, galera. Se o pé que não fosse orelhudo, ninguém vai lembrar dele. Só a mãe dele. Porque, cê sabe, né? Minha mãe tem que lembrar de mim, né? Pelo amor de Deus, né? Sim, sim, sim. Ó, moço, vai colocando... Meu Deus, vai dar tempo de que não. São cinco minutos já. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi na internet você fazer um barulho quando cê quer quebrar um bloco, cê quer mais rápido. Quer mais rápido, então, moço, coloca assim com quartos brancos, coloca quartos brancos. Uuuuuh, rapaz. Ó, vou fazer aqui, meio que... Onde o pastor, o padre vai ficar, o pastor, sei lá, dependendo da religião. E coloca o quartos aí, moço, coloca o quartos embaixo. Caraca, coloca aqui, mantifica a bíblia sagrada. Aqui, eu vou fazer o padre já, moço. Vai ficar tão legal, Michael. Lembra que a gente tem cinco minutos aí, galera. São nove equipes, e a gente tem que fazer a melhor construção. Ó, eu vou colocar aqui, peraí. Padre, pastor, sei lá. Quer dizer, o cara que faz o camento. Aqui. Vambora, 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 galera. Vambora, vambora, vambora. Vai, aí. Nossa, Michael, tô na correria, hein, tô na correria, hein. Meu, essa roupa aqui, eu não sei fazer roupa preta, hein. O que que eles acham que... Eu vou fazer um... Mike, quatro minutos e meio, moço. Meu Deus, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, acho que não vai dar tempo. Eu vou fazer de camisa aqui, social, hein. Você precisa ser toda roupa preta, não. Caraca, moço. Será que vai dar tempo? Ai, Mike, eu não sei, hein. Ai, minha dear, minha dear. Pra eu fazer um sapato preto, galera. Tô me confundindo aqui, tô confundindo. Ai, Mike, quatro minutos, moço. Ah, não, Mike, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Peraí, peraí, peraí. Pronto, aqui, ó. Nossa, e esse altar aqui que eu tô fazendo que não acaba é nunca? Aqui, ó, deixa eu ver a tempo agora, galera. Eu vou fazer aqui a mão dele. Vou colocar aqui o braço dele, do padre, do pastor. Colocar a cabeça dele. Vai. Olha aqui, pronto. Fiz o pastor, falta terminar aqui, né. Porque é mais esse altar aqui que tá muito pequeno. Nossa, Mike, eu tô na correria. Fica assim. Aí, moço, fiz o pastor agora, só falta fazer os noivos. Que no caso, ele usa o terno, né. O homem e a mulher usa uma... Sei lá o nome que tem. É um véu? É, é um véu, né. Eu não sei o nome da roupa, não, galera. Mas eu vou fazer aqui o menor, né. Porque o pai não pode... Colocar maior. Deixa eu ver. Mike, eu tô fazendo um arranjo aqui. Faz um arranjo de flores aí. Meu Deus. Será que tá bom isso aqui, Peck? Eu não sei, eu não sei. Amendoim, eu sei. Eu tô na correria aqui. Mike, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos colocar o braço dele aqui, né. Colocar o braço dele aqui, o pescoço. Sei, ele vai estar de camisa social. Vai estar de terno. Ninguém quer ser mais, não. Nova moda, né. Mike, três minutos. Moço, três minutos. Relaxa, três minutos foi muita coisa. Três minutos é você casar em três minutos. Você quer casar em três minutos. Dá pra você casar em três minutos mesmo, hein, galera. Você quer ter uns casamentos modernos? Eu acho legal esse casamento que você tem pirueta, hein. Também é diferencial. Você faz aquele salto alto mesmo? Você faz sempre? Meu Deus, eu esqueci, tá? Eu esqueci, galera. Faz tanto tempo que eu não faço esse salto alto, hein. Eu pego fazendo salto alto engraçado. Né, toda vez que a gente... Lembrei, lembrei. ...salto bonito, hein. Enfim, ó. Tom, moço. Você consegue fazer a mais. Ó, fiz salto alto engraçado. Fiz salto alto mesmo, hein. Agora a gente coloca daí, no caso, a cor de pele mesmo, né. Sim, a cor de pele é... Porque o Patrick tá usando uma meia calça, mas é que tá. Vamos ignorar esse fato? Vamos ignorar. Deixa assim, ó. Porque a meia calça não é o vestido, né, não. Sei, galera. Eu e o pé que tá por fora de gizamento, hein. Não a gente sabe de nada, hein. Meu Deus, hein. Tá mesmo, hein. Vou fazer o cabelinho dele aqui, mano. A mulher tá de vestido... De salto alto vermelho. O vestido de novo, ele não combina, né. Tá na moda, tá na moda, tá na moda. Tá na moda, tá na moda. Que casamento moderno tem isso, tem isso, não. Ó, vou fazer ela loira. Porque eu quero fazer ela loira, porque... A cor do Legendary, né, fi. Eita, que que é isso? Qualquer loira tem um negócio preto. É o destino. Mike, ó. Tô fazendo aqui o olho do cara. Ó, Mike, ó. O que que você acha desse olho aqui, ó. Não, é legal, hein. O cara tá com a olhada regalada, hein. Fui, desculpado, né. Tá nervoso, Mike. Tá nervoso, fi. Tá casando, tá em dúvida. Será que é o caso? Será que eu vou sair correndo? Sabe aquele filme, tipo, Noivo em Fuga? Já vi, já, hein, que a noiva vai sair correndo? Pô, eu fico triste, hein. Não saí com a... Ô, eu fico nervoso, hein, de sair correndo. Imagina, eu vou casar, mas sair correndo. Não, eu sei, não é cor de rir, não, hein. É tensa, hein. Né. Faz o olho dela, pede. Faz o olho do pato também, faz o olho do pato também. O olho do pato também. Vamos combar esse olho aqui. Aí, boa. O pato tem que ter aquela coisinha branca lá. Não, não, isso é coisa de judeu. Não sei. Deixa eu ver. O véu da noiva, o véu da noiva. O jeito que é o véu da noiva. O véu... Pera, eu tive ideia, tive ideia, tive ideia. Não, 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 esse bloco não, esse bloco não, esse bloco não, esse aqui, ó. Isso aqui é mais interessante, você vai negar não, hein. É melhor mesmo, você me perdoa? Tem que colocar a Kimi aqui na frente, aqui, ó. Ó. Ó, 48 segundos restantes, ó. Ó, 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 ó. Gente, agora, faz o coroinha, faz o coroinha. Eu nem sei o que é coroinha, mas eu fiz o coroinha aqui, velho. Segura. Vai, Mike, vai, Mike. Porque hoje, a gente fez um casamento legal aqui, hein. Vai, fi. Vambora, eu tô tentando te ajudar, mas eu não sei muito bem qual que é a roa... Coroinha, coroinha, segura a aliança, Beck. Faz assim, ó, faz assim, ó, com a mão de dentro pra frente, assim, ó. Iiii, Mike. Fic, você preparou aí, preparou aí, preparou aí, preparou aí, preparou aí. Vai, 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 vai. Relaxa, relaxa, relaxa. Boa, boa, boa. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo, ó. Aí, agora tá bonito, hein. Ó, o coroinha, galera, treinando as alianças, o padre. O coroinha ficou legal, hein, galera. Ficou legal mesmo, hein. Gostei muito, hein. Ah, não. Vamos começar a votar, hein. Ah, vou dar um ok. Vou dar um ok, galera. Sei lá, ficou legal, mas... Não, não ficou aquele casamento legal, hein. Não, e o cara mandou um Wotafuck? Como assim? É, dá pra entender. Olha. 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 Vou dar ok. Não gostei tanto, senão. Nunca vi casamento onde é protegido aqui em cima. Pô, pô, vamos tomar chuva. Mas, ah, é casamento ao ar livre, Mike. Casamento ao ar livre eu acho da hora, hein. Sinceramente, viu? Ó, 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 ó. Vai com o Smythe, filho. Lembra, lembra. Que lenta ela, que lenta ela. Eu tenho medo de Smythe. Nossa, é youtuber? Vou dar dislike. Nossa. Eu tenho medo, hein, do dislike, não é super poop. Nossa, ficou bom, nossa. Ficou muito bom, hein. Ficou bom mesmo, hein. Não, eu vou dar um ok nisso aqui, hein. Ficou legal. Ficou legal. Algum time vai casar? E eu só vou casar aqui agora, wei. Não, o Agustin, você vai casar com a Carla. Você vai casar com a Carla já. Já vai casar com a Carla mesmo, hein. Que que é isso, wei? Que que é isso aqui? Ah, não. Isso aqui é um super poop, eh. Ah, meu. Igual que eu falei o que esse cara fez, hein. E eu tentando... Isso aqui é um bolo de casamento aqui, ó. O cara fez um... Um drug dogs, hein. Que que eu fiz aqui, que eu quis. É um homem com um bicho de noiva? Ah, galera, isso aqui é um poop. É um poop mesmo, hein. Que que é? Banda? Não é banda de rock isso aqui? É, olha. Ah, pera que é... Ficou legal esse anel, hein. Eu segui o tema, mas sei lá, moço. Ah, eu vou dar um ok. Eu achei legal o anel. Dei um gude pro anel, mas vou ter que te remover, hein. Você mudou minha cabeça, hein. Ah, não, você me perdoou. Ó. Ó, esse aqui ficou mais trabalhado, hein. Eu acho que eu vou dar um gude, hein. Acho que eu vou dar... Não, acho que eu vou dar ok, porque foi tão trabalhado, não, hein. Você quer casa deles em projetos, namorar aqui, ó, nosso lugar aqui, eu tô construindo aqui, lá do casamento. Ah, não, galera. Que que isso aqui tem a ver? Você fez a lua de mel, entendeu? Ah, não. Pra ir sem lua de mel, não. Isso aqui é um super poop. Um ok, vou dar um ok, vai. Eu dei super poop que nem casamento. É uma cama com oração, hein. Eu tô criterioso. É, é um poop. Pô, eu desisti da vida, hein. Ah, galera, desisti, tá. Vambora, vambora do build battle. Eu fugi, do que o dono, eu tô indo embora, mas tô indo embora. Tô indo embora, também, tô indo embora, também, vambora também. Mas é isso. Eu fiquei muito triste, galera. Sinceramente, a gente merecia a vitória. Não que merecia, mas eu acho, na minha opinião, hein. Não, não, não. Não, tem coisa que a galera vai concordar. O nosso é o meu arquilar, hein. Eu sei que a gente faz isso em todo vídeo, mas, ô, vocês sabem, vocês sabem. É um NPC, moço, a gente desenhou em 3D pixel art lá, Fiorganic e os negócios lá. É, não, não, galera, tô triste, tô triste. Pois é, galera, espero que você tenha gostado da nossa construção e desse vídeo de buildão. Caso tenha gostado, deixe aquele joinha, se inscreva no canal e até mais. Tchau!